Olá, sou eu, David Oliveira, estamos aqui começando o meu, o seu, o nosso Café com Deus. E hoje nós vamos falar sobre medo. Essa palavra de quatro letras tem atormentado e impedido muitas pessoas de conquistarem, por conta dela se sentir limitada por conta do medo. Quero lhe dizer que existiu e existem pessoas que por conta dessa palavra medo, ela não conquistar, ela deixar de receber uma bênção, tudo por conta do medo. O medo, por um lado, ele é bom, que ele impõe limites e você impede de se machucar, de se ferir, mas também por conta do medo, você deixa de conquistar, você deixa de receber a bênção que Deus já preparou para você. Existiam profetas, existiam homens de Deus que por conta do medo se entregaram, que por conta do medo não conquistaram. Quando nós colocamos o medo nas mãos de Deus, quando nós colocamos e entregamos este medo ao Senhor Jesus, querendo nos dar condição para que nós venhamos vencer. Eu vou lhe mostrar alguns homens de Deus que colocaram, colocaram a sua vida, colocaram o seu medo nas mãos de Deus. Acompanha comigo aqui, dá licença. Eu peguei umas palavras aqui, eu vou te mostrar. Olha só, aqui no livro de Isaías diz assim, Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurei com a minha mão direita, vitoriosa. Já em Salmos, ele diz assim, Mas eu, quando tiver com medo, confiarei em ti. Aqui em Hebreus diz assim, Podemos, pois, dizer com confiança, Ó Senhor, é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Em Salmos, o meu coração está acelerado. Os favores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então, homens de Deus que entregaram o medo ao Senhor Jesus, Eles conquistaram. Eles foram abençoados. E já tiveram aqueles homens que deixaram o medo tomar conta dele. Que deixaram o medo fazer parte. Que deixaram o medo colocar um destino na vida dele. Então, meu amigo, se você tem um medo, medo extremo, Que tem impedido você de vencer, de conquistar, de dominar, Busque no Senhor Jesus. Porque se você colocar Deus à frente dessa batalha, Olha, eu tenho certeza que o mais Ele fará. E o Senhor Jesus vai mudar e transformar a sua vida. Então, olha, o Café com Deus hoje deixa bem claro para você, Não tenha medo. Entregue o teu medo ao Senhor Jesus, Que o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E até amanhã.